Fala jogador, né? É o Lures e bom rapaziada, hoje tô trazendo um executor muito pedido aí por vocês Que é o Delta Lite, na nova versão 2.0 aí do Delta, fechou rapaziada? Então como vocês podem ver aí, Delta com gráficos de Minecraft, mano, ele tá pesando menos de 60 MB, rapaziada Tá muito leve, mano, tá sem bugs, tá rodando tudo 100%, sem sair do jogo sozinho E também além desse Delta, rapaziada, vai ter Fluxo Lite e os outros executores normal Vai ter Delta normal, vai ter aí o Kubics, né rapaziada, que é 100K, vai ter Fluxo E todos os outros executores que tiver atualizado eu vou tá deixando lá na minha página Só tu acessar lá, tem tutoriais de como baixar, de como passar pro encurtador do canal Então rapaziada, não tem desculpa, ah, eu não consegui tal coisa Mano, tem tutorial aí no canal, é só tu olhar e baixar, fazer o download, instalar tudo certinho Colocar teu script e sair upando tudo, né rapaziada Comenta aí se você ainda tá de férias, ou se já voltou na escola Mas se tu ainda tá de férias, mano, aproveita pra, cara, deixar tua conta maximizada Level máximo, com várias frutas, CD, Castle, Gitter, enfim, rapaziada E também entrem lá no meu Discord, porque tá rolando sorteio, eventos e muita coisa bacana Também tem minha lojinha de contas lá, então mano, entra lá no meu servidor Discord E valeu!